A CIDADE NO BRASIL 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 lord A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL Eu quero mandar um beijo pra essa galera, tá? Bota aí no YouTube, eu quero é ver, cara, a confusão barraqueira, mole. Toda vez, todo final de semana tem uma escolinha. Mas é uma palhaçada, eu vou te jogar no bola, vem a bola onde? No prato de farofas que eu meço pra comer. Pois é, então, pode ver. Aí, velho, eu vou ficar carenta com tudo, aí eu vou fazer o quê? Ah, não. Tudo errado. Deixa eu ligar um beijo ali pra você, peraí, pronto. Bom, o senhor Ribeiro tá na linha aqui já, mas eu vou pedir licença rapidinho, já que vocês estão falando de praia. Eu recebi um vídeo da Lilian, da Praia das Conchas ontem, a Mauri. Um cachorro passando ali varado, correndo entre as pessoas. Ela disse que essa família levou esse cão, ficou o dia inteiro ali na praia, com ele correndo pra lá e pra cá. E é proibido, né, Mauri? Não dá pra botar ele na horizontal, não, não. Só que é absurdo. Não. É um absurdo. Não, é. Levar cachorro pra praia... Ela tá pedindo pra prefeitura colocar facas, a Mauri, avisando que não pode, né? Que às vezes a pessoa vem de fora e não sabe. Ah, mas na boa, Michele... E no vídeo mostra bem o cachorro correndo muito entre as pessoas. Se não tiver esperto, passa muita perna ali no céu, Mauri. Ah, derruba legal. Michele, na boa, botar a placa pra dizer, olha, não é proibido. Todo mundo sabe disso. Não é local praia, não é local pra cachorro. É. Não é... É, não é lugar mesmo não. Eu tava sensualizando lá, comendo minha farofa ontem, aí vem os outros jogando na areia no meu prato. Tá aí, ó, olha o cachorro lá, ó. Olha o cachorro. Peraí, ó, tá aí, ó. Tá frisado, Léo. Frisamos aí, que é pra... Não, o cachorro é do tamanho de um cavalo. Olha o tamanho desse bicho, imenso. Eu não sei a religião dele, mas ele é enorme. Eu levava, eu levava cachorro pra praia há muitos anos atrás, achava o máximo. Não, o meu cachorro, então, quando eu soltava, o cachorro ia direto pra água, era uma maravilha. Até que ele invadiu a cozinha lá de um quiosque, o cara veio com a faca correndo atrás dele. É, falei, pô, levar cachorro pra incomodar as outras pessoas? Mas não, de maneira nenhuma, o bem-estar do meu cão, do meu cachorro, não pode significar incômodo pra outras pessoas que vão pra praia. Tá boa, né? Além do copô, além do xixi. Mais alguma coisa, Michelle? Falando em cachorro, né, estamos aí com o Silvio Ribeiro. Silvio Ribeiro, tá vendo aí, ó, as amizades que você constrói, Silvio Ribeiro? Chamado de cachorro? Fala aí, meu alô preferido. É cheio de moral, Mauri, olha, cheio de moral, Mauri. É verdade. Fala aí, cachorro aí. Daqui a pouquinho eu devolvo o tal, senhor, tá bom? Tá bom, beleza. Tá onde, Alcineu? Mauri, deixa eu pedir aí o hino da Cabo Friense, por favor, Rafa. O hino da Cabo Friense? Vai, com certeza, o hino da Cabo Friense aí. Vamos lá, agora, do meu amigo baiano. Beleza, diga lá. É isso aí, Mauri. Acabou o hino da Cabo Friense, está de volta a eslite do futebol carioca. A última rodada já se emitida para o campeonato da Roca, Mauri, é também só o último sábado. E como já era, tudo previsto, Mauri, o carro acabou o hino da Cabo Friense. E apesar aí, quem foi perdido nesse último jogo da seletiva, perdeu de 3 a 1 para o América. A Cabo Friense ficou em primeiro lugar na seletiva. A Mauri acabou o hino da Cabo Friense, já somava 10 pontos, com 3 gols, né, no salto de gols aí, enfim. E no outro jogo, o Macaé, ele tinha 7 pontos. Deveu o recente, 1 a 0, e acabou conquistando aí a segunda vaga, né, para o campeonato carioca. O Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca, o compromisso. Já o Campeonato Carioca, 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 o Campeon Mácaro Cliense é contra o Vasco no dia 24, às 4 da tarde, no estádio do Crescente. Já no dia 29, o Ciclo Ocaiano se enfrenta com meta-redonda no estádio da Cibatania, às 7 e meia da noite. E o último jogo pela Passa Guanabara da Cabo Cliense é contra o Banco no dia 4 de fevereiro, aqui no estádio do Correão, a partida em 5 da tarde. Portanto, essas são as partidas aí que a Cabo Cliense vai interessar nos próximos dias. O oferecimento do restaurante da Cout, partilada em Poupa, em duas vezes e seis turnos no cartão, Alcineu Ribeiro para o programa Abali Valério, Notícia, e é só o que está pronto. Obrigado, seu Alcineu Ribeiro, e a gente vai continuando por aí, olha, nesse final de semana, o Alino Parque Bullion, rapaz, um fio de alta tensão quebrou e ficou no meio da rua até os bombeiros chegarem, isolaram a área, foi um corre-corre danado, né, com um pouco de bombeiro, aí o fio da Enel. Alô? Oi? É da onde? Enel. Aonde? Oi? Eu queria comunicar a explosão de um transformador aqui. Ah, aproveita que é ano novo, finge que é fogo, feliz ano novo com você, vou desligar, que tem mais o que fazer aqui. Valeu. Ai, ai, vamos lá, olha, e essa reclamação aí dos banheiros ali, pessoal, a gente, pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Turismo, família, galera, todo mundo, alguém tem que fazer alguma coisa, entrar num acordo, o povo não pode ficar sem onde ter, o que fazer onde, sem ter local pra fazer cocô, pra mijar, não pode, não pode, a gente tá reclamando, ah, tá mijando no meio da rua, tá mijando, tem banheiro novo. Então, essa questão dos banheiros ali, dos quiosques ali da praia, tem que ser resolvido, tem que ser resolvido, isso denigre a imagem da gente aí, pô, o cara vem, não tem onde fazer xixi, né, e o pior é o número um, né, o número dois, né. É, amor, antes me deu vontade de fazer cocô e fazer igual o meu gato, tem que encerrar na areia, porque não tem, se eu fosse fazer na areia, tudo limpinha, todo mundo ia ver eu cortando o rabinho do macaco, então não pente na areia, o rabinho do macaco, né, o rabinho do macaco. Ah, é, naquela hora que interrompe, ó. É, aí todo mundo ia ver, né, eu não quis fazer isso, aí eu guardei, encruou, e eu guardei pra fazer em casa. Muito bem, pois é, o bom mesmo é fazer esse tipo de coisa em casa, né. É, mas aí me deu vontade na praia, cada farofa que eu tava comendo misturou com a areia e o queijo, e também o ranço da mulher lá que eu queria bater, aí o cocô encruou, tá, a Mauri Valero. Uma história fantástica pra vocês aí, né, o encruado o cocô, dá no ar, ainda. Olha só, a Catiane Perdono, é isso? A Catiane Perdono encontrou uma carteira com os documentos de Mário Alberto Fernandes Dias. Essa carteira foi achada ali no Braga. Atenção, Mário Alberto Fernandes Dias, o telefone da Catiane é o 998 45 42 63. Vamos dar um abraço aí para a Celeste Maviano, aqui do Jardim Peró. Oi, Celeste, um beijo, obrigado pelo carinho, viu? Tudo de bom pra você. Bom dia aí para o Francisco Antônio Leite, para a Deusa Valente, a Simone Souza, Raul Sanches, um grande abraço, meu maé, meu mestre querido. Raul Sanches, adivinha? Ah, iê. Tá. Ah, uou. Tá, tá, kundô? Você tá me batendo. Tá, kundô? Ah lá, vai ficar roxo, depois eu vou ter problema com o Vandelus. O Vandelus, o Vandelus já tá acostumado com você e o seu peso. Oh, eu quero mandar um beijo para a Dona Emília. Oi, Dona Emília. Eu consegui falar com ela, a Dona Emília da Camisa. Ah, Dona Emília, lá no Manau Correia? É. Um beijo, Dona Emília. Um beijo. Obrigado, valeu mesmo, viu? Olha só, tem mais um aí, lê pra mim aí, mas tu sabe ler direito? Lê direito, lê direito. Leonardo Carvalho, o que que tem ele? Da Silva. Da Silva. Eu não tô enxergando. Perdeu a carteira de dinheiro dentro do ônibus da Salineira, Búzio Cabo Frio. A carteira tem um bração, não, peludo, não. Um brazão de quê? Bombeiro Civil. Tá bom. Tá, e o número dele aqui? O brazão aí, a carteira então, uma carteira, foi no ônibus ali no trajeto Búzio Cabo Frio, por favor, tá? O telefone do homem. O nome é o Leonardo Carvalho da Silva, o telefone é 997-546-684, ok? Vamos lá, vamos falar direto, vamos chamar o nosso Tadeu, direto do Mercado Tropical, aqui no bairro de São Cristóvão. Fala, Tadeu. Bom dia, Mauri, bom dia, ouvintes aí do programa. A Mauri e Valério, semana começando, hein? Semana de ofertas, é o verão tropical. Qualidade e economia, você encontra aqui, Mercado Tropical. Destaques aí, hoje, segunda-feira, no Mercado Tropical. Temos aí, coxa e sobrecoxa de frango congelada com doce, 3,47. É arroz raro, tipo 1,5 quilos, 9,87. Café Evolution, 250 gramas, 3,79. Leite condensado, pira, canjuba, TP, caixinha, 2,79. Alô, galera do banho, tem sabonete nível, hein? É o leite, 90 gramas, 89 centavos. Tem salsicha hot dog, pip pap, 3,99. Tem linguiça fina, pista, sadia, 9,79. Figa do bovino, 3,89. Essas e muito mais ofertas, você tem aqui, ó, Mercado Tropical. Qualidade, variedade, economia e bom atendimento, hein? Praça do bairro São João São Pedro da Aldeia e Praça do bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. Vem pra cá, galera, economizar Mercado Tropical. Desejando a todos uma semana abençoada, hein? Por aqui, Sardil de Souza, para o programa Líder de Audiência, a Mauri Valério. Tadeu, Tadeu, Tadeu. Oi, deixa eu, ó, tive aí sexta-feira comprando leite a 1,94. Aê, vai rolar de novo essa semana, hein? Vai, então vamos ficar ligados aí. Vou guardar a sua caixa. As duas. Guarda o leite da Mauri. Aê, a gente quer dividir o leite também? É, a gente quer dividir o leite, como você. Valeu, Tadeu. Tchau, tchau, Tadeu. E a gente volta daqui a pouquinho. É o Amauri. Esse é o programa do Amauri. Oferecimento Mercado Tropical. Economia tem nome. Mercado Tropical. Arte em ouro, joalheria. Porque você merece brilhar. Pensou em autoescola? Pense certo. Autoescola aberto. Ao começar o ano, habilitado com a Autoescola aberto. Veículos novos com ar e direção hidráulica. Profissionais qualificados para um aprendizado seguro. Aulas práticas de 6 da manhã às 22 horas. Agilidade no processo. Tudo isso e muito mais. Planecite um orçamento. Parcelamento no cartão. Cheque ou carnê. Sem consulta ao SPC em Serasa. Telefone 26457047. Casemiro de Abreu 308. Centro Cabo Frio. Pesou em autoescola? Pense certo. Pense autoescola aberto. Churrasquinho Gourbet. Apresenta atrações que vão te dar água na boca. Carnes nobres e suculentas. Hambúrgueres artesanais. Petiscos da melhor qualidade. E aquela picanha madurada para dois com cinco guarnições. É isso mesmo. Cinco guarnições por R$ 89,90. No restaurante mais charmoso da cidade. No novo portinho. Com estacionamento próprio. Churrasquinho Gourbet. Na Avenida Henrique Terra. A Arte em Ouro está com uma super promoção. Ano Novo. Joia Nova. Par de alianças em ouro a partir de R$ 148. Toda loja com 10% de desconto. Alianças de ouro com 20% de desconto. Relógios X Games de R$ 250 por R$ 99. Lice de R$ 280 por R$ 159. Oriente de R$ 400 por R$ 199. Pagamento à vista em dinheiro. Venha, estamos te esperando. Arte em Ouro em Cabo Frinho e Araruama. Eu quero que me guiar. A Amazon. Há 25 anos oferecendo o melhor em cosméticos e acessórios para você e para profissionais de beleza. Cabelos, unhas, maquiagem. Tudo para sua autoestima e o seu bem-estar. São 25 anos construindo uma relação de parceria com você. Rua Pento José Ribeiro, 28, no centro de Cabo Freio. Telefone 2645-6508. E visite nossa página no Facebook. Sameson. Mais do que cosméticos. Um conceito em beleza. Sua pia entupiu? Sua força encheu? A desentupidora Resolve tem os melhores profissionais para resolver o seu problema. A Resolve é uma empresa especializada em desentupimento de pias, alos, vasos e caixas de gordura. Faça com quem resolve. Ligue 2646-9437. Temos a melhor empresa de poça e caixas de gordura da região. Ligue 2646-9437. Faça com quem resolve. Loja, bem feitinho. Vinhos nacionais e importados. Bevidas destiladas. Frios, doces, laticínios e cervejas artesanais. Confira estas ofertas. Vem o português. Oiro da Beira, 750 ml, 22,98. Vinho chileno Santa Helena, 750 ml, 25,90. Whisky Ballantines. Finest, litro, 69,90. Vem feitinho. Rua Porto Alegre. Sem número. Próximo ao campo do Fluminense. 2645-5315. Lince Fitness. Atacado, varejo e inconsignação. Fabricação própria. Trabalha defendendo o segmento que mais cresce no Brasil. Calças. A partir de R$19,90 no atacado. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até seis vezes. Lince Fitness. Avenida Joaquim Nogueira, 620 São Cristóvão. Em frente a APAI. Informações WhatsApp. 9-8-1-0-0-0-8-2-0. Lince Fitness. Atacado, varejo e inconsignação. Cabo Grill. Restaurante show aqui no Cabo Grill. Pratos variados só no Cabo Grill. Vem pra casa, boiara, que é mais gostoso. Tudo é mais gostoso só no Cabo Grill. Venha conhecer o que há de melhor na comida quilo. Restaurante Cabo Grill. Rua Raul Vega, 554 Centro Cabo Frio. Telefone, 2647-3708. Cabo Grill. You can't hear me now. Treinamento funcional e musculação com vista para a Praia do Forte. Com atendimento personalizado em um lugar exclusivo. Em Cabo Frio você pode. Conheça o estúdio Mandai, no canto da praia. Anexo ao Hotel Mandai e faça uma aula experimental. Mais informações no WhatsApp 998735672 ou no facebook.com barra Estúdio Mandai. A hora de começar é agora. Estúdio Mandai. Chico Parabuso é multiuso. Lá você vai encontrar ferramentas manuais, elétricas, automotivas, EPI, fechaduras, dobradiças, fechos, puxadores e também lâmpadas, torneiras, fios, chuveiros, tomadas e interruptores. É por isso que Chico Parabuso é multiuso. Não fique confuso. Chico Parabuso é multiuso. Amigo, se não for na Ondas, não tá com nada. Hahahaha Ok, agora são nove horas e vinte. Nove horas e trinta e seis minutos. Eu tô agora com uma papagaia aqui. Toda hora que eu tô com a música, ela entra pra cantar junto, né? Chico Parabuso. Olha só, são nove horas e trinta e seis minutos. É a Anitta? É a Anitta e aquele comparsito dela? Jane, que? Jane Power. Jane Power. E eu tô com a Anitta. Malvin, Malvin, Malvin. Vamos lá então. Vamos seguindo por aqui. Nove horas e trinta e seis minutos. Muito bom dia, olha. E a gente volta aí. Pessoal, a gente teve muita, muitos atendimentos. O Eduanda já tá lá no bombeiro lá? Nesse final de semana, nós tivemos muita situação de crise. Olha, vem outras fotos. O Eduanda é falando pra nós. Aquelas fotos que chegaram aí no portão. Como trabalharam, rapaz? Trabalharam e muito, 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 muito ambulâncias. Como o governo, o caminhão, né? De resgate aí com... Enfim, já já o Eduanda chega pra gente aqui. E agora a Michele transferta. A gente tá aqui acompanhando os nossos amigos, os nossos ouvintes aqui do WhatsApp. Maurício, eu recebi aqui um áudio de uma pessoa que eu prefiro não identificar. Ele tá falando do caminhão municipal, aqui da fazenda de Campos Novos. Ele enviou um áudio pra gente e enviou também umas fotos dela. Onde eu vi o meu irmão? Ele enviou um áudio pra gente e enviou um áudio pra gente e enviou um áudio pra gente. Aí o outro não tem. Fala aqui, tem que falar que tem o quê? Ele enviou um áudio de um pão. Ele enviou um áudio pra gente. Tem que botar no ar, pra que alguém tenha uma providência aí, que aí não é possível. Tá lá no carro, tudo largado, amarrado, empurrado, amarrado. Tem que ir lá no carro, tá lá no carro, tá lá no carro, tá lá no carro, tá aqui, tá aqui, tudo bem. Aí, fala que não pode maltratar no celular e aqui na minha frente. E aqui no ladinho da mão, tá aqui, eu tenho que ir lá no lado esquerdo, não vou lá no carro. E aqui no ladinho da mão, tá aqui no lado esquerdo, não vou lá no carro. E aqui no ladinho da mão, tá aqui no lado esquerdo. Entendeu? Valeu, obrigado aí. Aí, um abraço pra vocês, muito obrigado. E essa mensagem está perigada nesse momento para a Carol Vitória e a Rádio, que é superfícita, que seja a proteção dos animais, que é o primeiro responsável dos animais do estado. E aí, então, a Rádio aqui tem um trabalho de reflexão ao que está aqui com o prato animal, e aí está bastante incomodada com essa situação, mas ele está se enunciando aí, vamos tentar subir o mais rápido. E aí, aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Caralho. Oh, aí não é lugar de parar não. Negona. Caralho. Tá que nem lugar de botar lixo, só que a gente estaciona carro aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.